Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar pra vocês como é que se joga Arkham Horror Card Game. Arkham Horror Card Game é um jogo de 2016 da Fantasy Fly, mas que, a Galápagos está trazendo para o Brasil, mas já na edição foi lançado lá fora esse ano, que é uma reimplementação do Arkham Horror Card Game, da primeira edição do Arkham Horror Card Game, que é um dos Living Card Games, LCGs da Fantasy Fly. Que LCG, Living Card Game, inclusive é uma marca registrada da Fantasy Fly, tem um ícone, que é LCG, aqui no verso tem um íconezinho pra isso, que são jogos em que você vai poder comprar expansões pro jogo, porém você sabe exatamente o que vem numa expansão, exatamente o que vem numa expansão. Ao contrário, por exemplo, de um Collectible Card Game, de um CCG, que você compra os boosters sem saber o que vem. E é interessante porque essa versão nova, ela foi deixada um pouco mais simples para os novos entrantes, em termos principalmente de manual, tá? E ela também, ela contém prática, na prática, ela contém quase duas caixas base da versão original do Arkham Horror Card Game, tá? E no Arkham Horror Card Game, bom, como o mito do Arkham, né? Você tá num universo Lovecraftiano, né? Do Cthulhu, e você é um investigador que tá investigando alguma coisa paranormal, algum local paranormal, e daí enfrentando o mito, né? Bom, ele é um jogo cooperativo, que você pode, inclusive, setar, você pode ajustar a dificuldade dele pra tua, pra tua, pro teu grupo, tá bom? E que você pode jogar, daí, campanhas com ele, porque justamente é pra isso que serve o Living Card Game, você vai poder ter novos personagens e novas campanhas inteiras pra você jogar com o mesmo personagem várias vezes e ir ganhando experiência e evoluindo esse personagem, tá bom? Bom, vamos lá dar uma olhadinha, então, nas regras de Arkham Horror? Bom, pra quem acha que Arkham Horror, ele é um jogo fácil, bom, pra começar, ele vem com três manuais, tá bom? Tá bom, eu quase não vou mostrar os manuais, mas tem alguns detalhezinhos que eu vou mostrar nos manuais, que é importante, então eu vou deixar os manuais aqui por perto, mas ele vem com um manual de regras de verdade, tá? Ele vem com um guia de referência que vai ser muito importante pra você consultar durante o jogo, porque, eventualmente, várias cartas, as cartas são todas com muito texto, e existem determinadas terminologias na carta que você vai poder vir aqui e, efetivamente, procurar qual que é. Então, por exemplo, quem é imune, o que é imune? Aí você pega e lê aqui exatamente o que é imune, então, isso aqui é muito importante pra você consultar durante o jogo, tá? Sem contar que aqui no final ele vai ter o índice, tá? E ele tem aqui um resumo visual de como é que funcionam as cartas e de quais são os personagens, tá? Então, é um resumo muito bom. E você tem aqui a campanha, que é como é que uma campanha funciona, tá? Pelo menos em vistas gerais, como é que você vai preparar cada etapa da tua campanha, tá bom? Eu já deixei outros componentes aqui separados. Você tem as fichas de pista e também de perdição. De um lado, pista, claro, perdição, escuro. Você tem as fichas de recurso. Você tem as fichas de dano físico. E você tem as fichas de dano mental. E você tem essas fichas aqui, que são as fichas de caos, que vão entrar dentro desta bolsinha aqui, que são basicamente, isso aqui é o dado do jogo, tá? É como você faz os testes de perícia. Então, você vai colocar uma certa quantidade de fichas bastante específica aqui dentro, de acordo com o cenário e com a dificuldade de jogo. Então, essas aqui são todas as que existem, ok? E daí, a cada teste, você vai tirar uma delas lá, que vai dar algum modificador, tá bom? Eu vou deixar algumas, eu vou deixar essas duas aqui fora e vou deixar uma dessas aqui, que tem símbolo. De cada símbolo para fora, para poder pegar e mostrar, quando eu explicar. Mas a gente teria que colocar uma determinada quantidade delas dentro do saco. E justamente isso está mostrado aqui no guia da campanha. Ele mostra para você que é o nível fácil, médio, difícil ou experiente. E dependendo do nível, você vai colocar alguma quantidade. Porém, se você quiser jogar um cenário inicial, que é o cenário para você aprender, você vai colocar exatamente essas aqui. Que é menos 4, menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1, 2 zeros, um único, mais 1, um único positivo. É um desse capuz, um desses aqui, duas caveiras e mais esses dois aqui, que eu só vou deixar fora para poder pegar e mostrar, ok? As fichas que não foram distribuídas podem voltar imediatamente para a caixa do jogo. Você não vai mais precisar delas, tá bom? Beleza. Aí você vai ter aqui, cada jogador vai ter um personagem que você tem os deckzinhos dos personagens fechadinhos. Então se você abrir ele, já vai vir tudo o que tem para aquele personagem, tá? Basicamente você vai ter a carta de personagem que vai te mostrar, primeiro, a historinha dele, né? O tamanho do baralho, a historinha dele, as opções de construção do baralho para quando você poder evoluir ele, tá bom? Mas originalmente você deixa ele virado assim, para cima. E aí você vai ter aqui no topo as quatro perícias possíveis. O pezinho, a mãozinha, que é briga, o livrinho e a cabecinha. São as quatro perícias possíveis, tá? Aqui embaixo vai mostrar quantos pontos de vida e quantos pontos de sanidade ele possui, tá? E você tem daí também uma habilidade especial dele aqui e um efeito para caso você pegue este marcador da bolsa de caos, ok? Além disso, cada jogador vai ter como última carta a sequência da rodada. Então ela pega e mostra como é que funciona uma sequência de rodada, tá bom? E bem certinho, bem na frente e no verso, então ele mostra como é que é a rodada e no verso quais são as ações possíveis na tua fase de ações. Isso você deixa aqui de lado. E você tem o teu baralho aqui de compra que você vai embaralhar. E uma vez embaralhado, você deixa ele aqui do lado do teu personagem. Cada jogador vai ter daí um personagem, ok? E cada jogador também vai ter um mini personagem dele que vai indicar aonde é que ele se encontra, em qual local que ele se encontra, tá bom? Aí, para começar, cada jogador recebe também cinco fichinhas dessas aqui que são cinco recursos, tá? Cinco recursos. Se tem recursos tamanho três, tamanho cinco, então recebe cinco recursos que é o, vamos dizer assim, é o recurso inicial, é o que ele vai ter no início do jogo, tá bom? Beleza. Aí, entre os jogadores, os jogadores vão decidir quem que é o jogador inicial. O jogador inicial nada mais é do que um jogador que vai decidir empate. Então, quando der empate, ele é que vai decidir e, em geral, ele é obrigado a decidir em detrimento do time. E esse jogo é completamente cooperativo. Você vai poder discutir com os outros jogadores. A única coisa que eu acho que é interessante é que você tente se manter no personagem. Em vez de você pegar e contar o que você tem na mão, você vai ter que dar dicas para eles de acordo com o teu personagem e com a história que está acontecendo, tá? Beleza. Digamos que eu seja o jogador inicial, ok? Beleza. Daí, para terminar a minha preparação dessas cartas aqui, eu vou comprar algumas cartas para a minha mão. Eu vou comprar cinco cartas para a minha mão, ok? E nessas cinco cartas, eu imediatamente olho elas. E se aparecer uma carta de fraqueza, cada jogador vai ter uma carta aqui, como essa aqui, fraqueza básica. Se aparecer uma carta de fraqueza, eu deixo ela de lado. E eu compro uma nova carta para a minha mão para substituir ela. Eu não posso, na minha primeira mão, ter nenhuma carta de fraqueza na minha mão. Beleza. Aí, eu vou olhar a minha mão e vou dizer se eu quero ficar com ela ou não. Se eu não quiser ficar com essa mão, mas somente se eu não quiser ficar com essa mão, e somente uma vez, e é apenas nessa primeira comprada de mão, eu posso pegar e dizer o seguinte, cara, essa minha mão está péssima. Não quero nada dela. E aí, eu vou repetir o processo, comprando novamente cinco cartas, e olhando para ver se alguma delas é uma carta de fraqueza. Só que essa segunda mão, eu não posso descartar de maneira nenhuma. Então, beleza, digamos que eu fiquei, ah, não, essa segunda mão está bom, está bom, beleza, vou ficar com ela. Essa é a minha mão inicial. E todas essas cartas que eu havia descartado, eu boto elas aqui em cima do monte, e esse monte aqui, ele é novamente embaralhado, ok? Para formar um novo monte de contras. Uma vez que todos os jogadores fizeram isso, a gente vai começar a partir para a preparação do cenário, tá bom? O primeiro cenário, que é o cenário introdutório, é o cenário assembleia. Os cenários também já vêm no jogo, embalados individualmente, e já fechadinhos assim, para que você não tenha spoiler nenhum do que vai acontecer nos cenários futuros, tá bom? Mas, basicamente, o que você vai fazer é que você vai pegar o teu livro de cenários, você vai pegar e abrir ele aqui, e você vai preparar ele deste jeito aqui. Então, eu vou primeiro reunir todas as cartas dos conjuntos que têm estas ilustrações aqui, ok? Só que aí, isso é muito importante, que é o seguinte, no início do jogo, os cenários já vão vir praticamente fechados e prontos, tá? Mas, uma vez que você mistura as cartas, isso vai acontecer mais para frente, por essas ilustrações desses ícones, você vai conseguir separar as cartas. Então, por exemplo, as cartas de tocha estão aqui, mas, vamos lá, mais para frente, quando eu pegar aqui, ó, essa aqui é uma carta de traição, que tem este símbolo aqui. Então, eu vou pegar todas as cartas que têm este símbolo aqui. Existe uma referência lá para mostrar quais elas são, se você quiser separar elas individualmente, porque todas são numeradinhas aqui no cantinho. Então, isso facilita muito para você pegar e separar, ou montar depois o teu baralho. Além disso, você vai ter que seguir aí todas as instruções da preparação, que, em geral, vão falar para você. Primeiro, ele vai deixar de lado a carta de título, porque ela vai dizer o que vai acontecer com aquelas fichas diferentonas que saírem daqui de dentro, ok? E aí, você vai ter que montar dois baralhos específicos, que são o baralho dos atos, que é o que os jogadores querem que ande, e das agendas, que é o que os jogadores querem que não ande. Basicamente, este lado aqui é o lado dos monstros, este aqui é o lado dos bonzinhos, ok? Isso forma um livrinho. E aí, você vai ter uma historinha aqui. Você vai ler, então, aquela introdução do cenário para dizer o que está acontecendo. E aí, em seguida, você vai ler a primeira página aqui. E somente a primeira página, e você não pode pegar essa carta e olhar o que tem aqui no verso, ok? Você vai ler essa carta aqui e ler daí o ato também, a primeira página do ato, que é o que diabos está acontecendo. Além disso, a gente vai separar, eventualmente, algumas outras coisas de acordo com o cenário. Neste primeiro cenário, a gente vai pegar e colocar o escritório aqui. E aí vem uma coisa muito importante, porque as cartas de locais, elas têm dois lados, justamente o escritório com o escritório. Eu já vou poder mostrar isso para vocês. Elas têm um lado que mostra uma fechadura, que é o lado fechado. Todas as cartas em jogo, elas entram com esse lado, com o cadeado voltado para cima. E apenas quando um jogador chega nessa carta, é que essa carta é imediatamente revelada. Ok? Bom, já vou mostrar isso aí. Esse primeiro cenário também pede para deixar todas as outras cartas de local separadas. E aí ele pede para separar a Lita Shantler e o Sacerdote Carnissal e deixá-los de lado. E todas as demais cartas devem ser embaralhadas, formando um monte de compras, que é um monte de encontros que vai ser deixado aqui. E ao lado dele, você vai deixar um espaço para o descarte dele. Além disso, ele pede para colocar todos os personagens no escritório. E aí, vamos lá. Assim que alguém chega em algum lugar que estava fechado, a gente vai revelar esse local. E aí algumas coisas imediatamente acontecem. Podem existir efeitos aqui de revelação que podem incluir, inclusive, entrada de monstros. Mas, nesse exemplo aqui, uma coisa muito importante que acontece é que existe esse ícone que mostra dois e uma quantidade de cabecinhas. Isso diz quantas pistas entram nesse local. E vão entrar aquela quantidade de pistas por detetive. Então, por exemplo, nesse exemplo, estamos jogando em dois jogadores. Ou seja, nesse local, a gente vai colocar quatro pistas. Ok? Opa, pistas. Não, perdição. A gente vai colocar quatro pistas. E aí a gente vai ler o texto que está escrito aqui para a gente saber o que está acontecendo. E agora, esse local aqui tem quatro pistas. Beleza? E nós dois estamos lá. Ok. Isso conclui a preparação do jogo, a preparação desse cenário. Existem preparação de cenários que são bem mais complexas do que essa aqui. Mas é só seguir a receita de bolo. A receita de bolo vai estar ali no livro de cenários. E aí você segue a receitinha e beleza, vai funcionar. Não tem tempo ruim. Ok? E aí, a gente vai jogar rodada a rodada, seguindo sempre essa sequência que está aqui. Primeira fase do Mythos, que é a fase em que a gente vai revelar novas cartas que vão entrar aqui em jogo. Ok? E essa fase não é realizada na primeira rodada, ela já foi realizada durante a preparação. Tá bom? Então eu vou pular ela e só vou explicar ela lá pra frente. Aí a gente vai ter a fase de investigação, que é a fase em que nós, jogadores, fazemos as nossas ações. Aí a gente vai ter a fase dos inimigos, em que, obviamente, os inimigos vão fazer as ações deles e tentar nos matar. E a gente vai ter a fase de manutenção, que é uma fase burocrática, preparando pra próxima rodada, que vai começar novamente com a fase de Mythos. Então vamos lá. Vamos pra fase de ações, que é a primeira fase desta rodada aqui. Na fase de ações, o que vai acontecer é que a gente vai virar essa carta aqui e a gente vai usar este outro lado da carta aqui, que mostra todas as ações possíveis. Tá bom? E aí? Os jogadores decidem, em comum acordo, quem é o jogador ativo que irá realizar as ações primeiro. E isso é muito interessante. Como o jogo é cooperativo, os jogadores decidem juntos quem é que vai jogar. E, uma vez que você tenha jogado, você vira seu personagem pro lado preto e branco, mostrando que você já jogou esta fase de ações. Ok? E o que você faz na sua fase de ação? Na sua fase de ação, você vai poder realizar até 3 ações. De nenhuma, até 3 ações. Mas, nenhuma, ou realizar menos ações, não faz sentido. O ideal é que sempre, você vai realizar sempre o máximo de ações, nem que sejam as ações mais ou menos produtivas possíveis. Tá bom? Então, beleza. Quais são as ações? Bom, as duas primeiras ações possíveis, são ações que, elas não são muito produtivas, mas você pode fazê-las. Você pode pegar e comprar uma carta para a sua mão. Isso é uma ação. Ou você pode pegar e trazer um recurso para você. Isso seria uma outra ação. Beleza. A segunda possibilidade de ação é você pegar e baixar uma carta da sua mão. Você pode, basicamente, baixar a carta da sua mão como ação as cartas que são ativo e evento. O que a carta é? Está sempre mostrado embaixo do número ali. Ok? E justamente, o número que está no canto superior esquerdo da carta mostra quanto ela vai custar em recursos. Então, por exemplo, para eu baixar esse ativo aqui, eu começo a baixar aqui ao meu lado direito, ok? Na minha área de jogo, tá? E para eu poder baixar ele, eu gasto uma ação e gasto a quantidade de recursos necessária. Ok? E existe uma coisa muito, mas muito legal. Existem várias cartas como essa aqui. veloz. As cartas que têm o texto veloz não gastam a ação para serem baixas. Então, nesta mesma ação, eu poderia baixar também esta lanterna, que aí sim, ela não é veloz, e ela precisaria de dois recursos para ser baixada. Então, eu poderia baixar ela. Só que aí, existe um limite também. Eu tenho duas mãos, eu não sou um povo, eu tenho duas mãos, eu tenho um corpo. Então, eu tenho lugar para itens, canto inferior direito, aonde esse item vai. Eu tenho lugar para duas coisas de mão ou para uma coisa que ocupe duas mãos. Eu também tenho lugar para uma roupa, um item de corpo. Ok? Eu tenho lugar para um acessório, que eu desenho um colarzinho. Eu tenho lugar para um companheiro e eu tenho lugar para dois objetos arcanos ou para um objeto arcano que ocupe dois espaços dos arcanos. Isso é meu limite. Mas, eu sempre posso pegar uma carta e descartá-la, botar ela no meu descarte pessoal em troca de abrir espaço para eu colocar outra carta no lugar que ocupe aquele espaço. Tá bom? As cartas de evento, ao serem baixadas dessa forma, você vai ter que pagar ali o custo delas e elas, você vai executar o que elas estão mostrando e elas, imediatamente, vão para o meu descarte pessoal. Ok? evento, você baixa gastando uma ação e eles imediatamente vão para o seu descarte pessoal. Agora, existem algumas cartas aqui que são de perícia. As cartas de perícia, elas não podem ser baixadas usando esta ação. Elas vão ser baixadas em situações específicas durante testes. Eu vou pegar e vou falar sobre elas mais para frente. Tá bom? Beleza. O que mais que você pode fazer? Você pode pegar e ativar habilidades, que são as flechinhas. Essas flechinhas você pode pegar qualquer carta que você tenha acesso e usando uma ação você vai poder usar a habilidade depois da flechinha. Por exemplo, a lanterna tem gaste um suprimento e investigue. Seu local recebe menos dois de véu para esta investigação. Então, esta é a habilidade que esta carta faz. Só que é muito interessante porque vão existir locais como este último local aqui e ele tem uma flechinha. Este local aqui, uma vez revelado, se você estiver lá naquele local, aí você poderá utilizar, usando uma ação no teu turno, utilizar a habilidade daquele local. Então, você tem todos os locais e todos os objetos a que você tem acesso direto. Você vai poder utilizar para fazer essas ações. E existem personagens que inclusive têm habilidades na carta deles. Tá bom? Então, você também tem que olhar para ver se você não tem uma habilidade na sua própria personagem que você vai poder utilizar fazendo esta ação. Tá bom? Aí, eu posso me mover. Mover-se nesse início de partida você não tem para onde se mover, mas, digamos que eu esteja mais para frente, todas as cartas de local elas têm aqui embaixo alguns ícones mostrando quais os demais locais em que elas estão conectadas. Por exemplo, esse conector, esse corredor está conectado ao sótão. As cartas têm no canto superior esquerdo os locais ícones que mostram quais elas são. E aí, embaixo ele mostra com o que está conectado. Então, existe esse ícone aqui de triangulinho aqui, então esse aqui está conectado lá. E, obviamente, o sótão com esse quadradinho está conectado ao corredor. Me mover é justamente isso. Eu vou poder pegar e gastar uma ação para sair de um local onde eu esteja e ir para um local que esteja conectado a ele. Simples assim. Simples assim. A próxima ação é a investigação do local, que é como eu consigo as pistas que, por consequência, é como eu avanço meus atos. Bom, beleza. Para investigar, eu tenho que fazer um teste de perícia e a gente já vai explicar como é que funcionam os testes. Tá bom? Os testes é o seguinte. O teste de investigação, eu vou fazer o teste contra a minha habilidade de livrinho, ok? E eu sempre faço um teste de investigação contra esse número 2, que é o que a gente chama de véu do local, que é como ele está escondendo as pistas ali naquele local. Beleza? Então, aqui, o nível de véu deste aqui é 2, mas existem níveis de véu bem mais complexos do que isso. Quando eu realizo uma investigação, eu vou comparar a minha habilidade, que no meu caso aqui é 3, contra o nível de véu, que nesse caso é 2. Porém, antes de ver o resultado, eu tenho que pegar e colocar a mão aqui nesse saquinho e tirar uma ficha de caos que vai ter um modificador. E os modificadores, como você viu lá no início, nenhum deles é muito bom. Quer dizer, ele até tem bons, mas em geral eles não são bons. Então, menos 2. Nesse caso aqui, menos 2 com 3, eu teria 1 contra 2 de véu eu já não teria conseguido. Se eu tiver, no mínimo, um resultado modificado igual ou maior que o nível de véu ou igual ou maior que qualquer outro teste de perícia que eu esteja realizando, eu imediatamente fui bem sucedido. No caso de um teste de investigação, daí eu vou retirar um dos marcadores de investigação daqui e trazer para o meu personagem, mostrando que agora ele tem uma pista. ok? Agora, se eu não for bem sucedido, dependendo do que estiver acontecendo, podem ter efeitos negativos para você. Nessa primeira sala não acontece nada, tá bom? Mas podem ter efeitos negativos, tá? Beleza. Os números são bem simples, é só você somar ou subtrair. Agora, lembra que tem essas fichas especiais aqui que podem aparecer? Bom, essas três aqui, elas são sempre mostradas no cenário. A carta do cenário vai mostrar o que cada uma delas faz, qual é o modificador de cada uma delas, que é uma ficha diferentona para cada cenário diferente. Já essas duas aqui, essa é uma derrota imediata, independente de quanto eu tenha, você perdeu na hora. E esta aqui, você vai realizar o efeito que está mostrado aqui, no seu personagem. cada personagem daí tem esse símbolo, se sair essa ficha, você vai realizar o que o seu personagem diz. Então, essas fichas aqui dizem o que vai ser feito. Após o teste realizado, sendo bem sucedido ou mal sucedido, a ficha que você utilizou volta para dentro do saco aqui de caos e você dá uma embaralhada nele, novamente deixando-o pronto para ser utilizado futuramente, tá bom? Só que existe uma forma dos jogadores antes, antes de sortear uma ficha aqui do caos, dos jogadores pegarem e modificarem um pouco ao seu favor a sua própria perícia. Os jogadores podem comprometer cartas, que são aquelas cartas de perícia que você tem. As cartas de perícia, no canto superior esquerdo delas, elas mostram alguns ícones que dizem em que tipo de teste elas vão poder ser usadas. e quando você compromete uma carta, você vai mostrar que está comprometendo aquela carta e a quantidade de ícones que ela mostra vai aumentar a tua quantidade aqui de perícia naquela habilidade em particular para este teste especificamente. Só que não é só você, você vai poder comprometer quantas cartas você quiser e puder, mas os outros jogadores participantes do jogo também pode, cada um, comprometer uma carta de perícia que valha a pena naquele teu teste para te ajudar. Ao final do teste de perícia, independente se foi bem sucedido ou mal sucedido, todas as cartas utilizadas de perícia vão para os descartes respectivos dos seus donos, porém, você tem que dar uma olhadinha se não existe algum efeito na própria carta de perícia utilizada ou comprometida, tá bom? Aí as próximas três possibilidades de ação seriam habilidades que têm a ver com inimigos, que é você engajar, lutar ou evadir, ok? Bom, beleza. Aí a gente vai ter que entrar num conceito interessante aqui. Deixa eu achar um inimigo aqui para colocar. Opa, beleza. Aqui tem um inimigo, o devorador de gente. Os inimigos, e basicamente muitas outras cartas também vão acontecer isso, elas entram em jogo assim de pezinhos que são as cartas que elas estão preparadas, ok? Uma vez que você use elas, elas podem pegar e ficarem gastas ou inativas ou despreparadas se forem inimigos, ok? Existem, por exemplo, armas que uma vez que você use, você vai deixar elas assim deitadinhas dizendo, ó, não posso usar ela de novo, tá bom? Beleza. O inimigo, então, ele vai poder estar preparado, não preparado, e além disso, ele vai poder estar no local ou ele vai poder estar engajado com algum jogador, ou seja, ele está pronto para brigar com aquele jogador. Ele está nesta área aqui, porque é onde o jogador está, só que a gente traz ele para uma área aqui imediatamente acima do jogador, mostrando que ele está engajado com este jogador. E cada monstro vai poder estar engajado com apenas um jogador. E isso é muito importante. qualquer monstro que entrar já preparado automaticamente engaja com um jogador e se ele tiver vários jogadores que ele possa engajar, aí o detetive mestre é quem escolhe com quem que ele vai engajar, a não ser que ele tenha uma regra especificando com quem ele vai tentar se engajar, tá bom? Beleza. Além disso, se eu estiver me movendo para um lugar que tem um inimigo ativo ou preparado, ele vai se engajar automaticamente comigo. Então, assim, inimigo que esteja num lugar nunca e esteja preparado nunca fica desengajado. Ele sempre vai se engajar numa briga com algum dos personagens, tá bom? Uma vez que eu tenha um inimigo engajado comigo, eu só posso fazer livre de problemas basicamente três tipos de ações. Evadir, que é fugir, lutar ou fazer ações de cartas que sejam do tipo negociata ou renúncia. vai estar escrito na carta, ok? Se eu fizer qualquer outra ação com um inimigo engajado em mim, este inimigo vai pegar e fazer um ataque de oportunidade em mim e me causar dano. O ataque de oportunidade vai causar o que está aqui embaixo. Ele vai causar uma quantidade de dano físico e uma quantidade de dano mental em mim, beleza? E ele não vai cansar o inimigo, tá bom? O inimigo que fez o ataque de oportunidade continua preparado, beleza? Ok, então vamos lá. Como é que funciona a luta? A luta é bem simples. O monstro vai sempre ter no meio uma quantidade de pontos de vida e ele sempre vai ter à esquerda uma habilidade de luta. E eu vou pegar e usar a minha luta, um teste de perícia da minha luta, minha mãozinha, contra este nível ali dele. Lembrando, teste, tem que tirar daqui o que é o modificador. bom, se você foi bem sucedido no teste, você vai colocar dano em cima do monstro, ok? Porém, se você foi mal sucedido, você não vai causar dano nenhum ao monstro. E pior, você pode atacar um inimigo que esteja engasado com outro jogador. Se foi bem sucedido, você causa dano no inimigo. Agora, se você foi mal sucedido em um inimigo que esteja engasado com outro jogador, aí o dano que você causar, você vai causar no outro investigador. Você foi socar o monstro, o monstro pegou e desviou e você socou teu amiguinho na cara. Então, assim, toma cuidado quando você ataca algum monstro que esteja desengajado com você, tá bom? Se você colocar o último dano, ou seja, 4 de dano nesse monstro aqui, ele morre. Se ele morre, ele vai para o descarte, exceto monstros que estejam escrito vitória aqui embaixo. Se o monstro tiver escrito vitória, você deixa essa carta separada porque ela vai valer pontos de experiência para você, ok? A próxima coisa que você pode fazer é tentar fugir, que aí é o pezinho. Você vai testar o teu pezinho, tu um teste de habilidade também, exatamente como os demais testes de habilidade, contra o valor no canto superior direito do monstro, que nesse caso aqui seria 1. Se você for bem sucedido na evasão, você fugiu do monstro e esse monstro vem parar no local despreparado, ele vai ficar despreparado no local. Se você não conseguiu fugir, não tem problema, o monstro continua aqui prontinho para te atacar, ok? E engajar serve justamente para você pegar e forçar um monstro a se engajar com você. Se esse monstro estava engajado lá com essa menininha, só que ela está tendo problemas com ele, você pode usar uma ação para dizer monstro venha cá você não me pega, você não é de nada, o monstro pega e vem até você. O monstro sai de onde ele está e vem se engajar com você, ok? Desde que obviamente você esteja na mesma sala que a pessoa com quem você está tirando o engajamento, ok? Isso serve justamente para você pegar e fazer ataques mais seguros contra aquele monstro ou tentar na sequência evadir dele e deixar ele despreparado. Bom, e basicamente essas são todas as ações possíveis que você pode fazer. Então cada jogador vai fazer até três ações e eu recomendo que você faça três ações, nem que seja comprar três recursos, tá bom? Assim que todos os jogadores tiverem feito suas três ações, a gente vai seguir para a etapa de inimigos, que é a fase 3. Porém, antes disso, se a qualquer momento os jogadores conjuntamente tiverem pistas suficientes para chegar neste limiar aqui, que no caso aqui seria quatro pistas, os jogadores conjuntamente descartam as pistas que tem e aí eles vão pegar essa carta aqui e ler o que está escrito aqui embaixo dela e depois de ler eles descartam ela e vão para a próxima carta de ato em que você vai ter uma nova você vai ter algumas etapas de preparação intermediária e a gente vai ter um novo texto aqui mostrando o que está acontecendo e isso é benéfico você quer que os atos andem, tá bom? Beleza! Ok! Explicamos a fase dois de ações vamos para a fase três que é a fase dos inimigos Beleza! Na fase dos inimigos primeiro a gente vai olhar monstros que tem uma palavra chave nele dali caçador nesse caso aqui não tem nenhum monstro caçador ok? Esse monstro aqui não seria um caçador mas se tiver um monstro caçador o que acontece é que se ele estiver numa sala que não tenha nenhum investigador ele vai andar uma sala para uma sala adjacente seguindo os investigadores em direção ao investigador mais próximo que existisse sendo que os empates são decididos pelo investigador chefe se ele entrar numa sala nessa movimentação em que tem algum investigador ele imediatamente engaja com ele ok? Só que tem um detalhe lembra que se eu conseguir evadir eu deixei esse cara aqui não preparado esse cara que está cansado inimigos cansados não se movem então isso é interessante eventualmente você vai querer simplesmente evadir de alguém para deixar ele cansado sabendo que você não vai conseguir matar ele simplesmente vai deixar ele cansado porque daí ele não vai automaticamente se mover e nem automaticamente se engajar com você agora vamos lá se tiver um inimigo preparado na tua sala ele automaticamente vai se engajar com algum jogador e aí a segunda fase da fase dos inimigos é que todos os monstros que estão preparados ou seja de pezinho e que estão engajados com alguém atacam simples assim e quando um monstro ataca ele simplesmente causa dano a ordem de resolução dos danos é sempre os jogadores começando com o jogador com o inspetor-chefe seguindo no sentido horário porém se o cara tiver vários monstros ele vai poder escolher a ordem que os monstros vão atacar ele e isso pode ser importante acredite em mim quando o monstro causa dano ele simplesmente vai causar o dano mostrado nele embaixo então ele vai causar dano físico e dano mental nesse meu exemplo um dano físico e dois danos mentais beleza se a qualquer momento eu chegar ao limite de vida ou limite de sanidade esse meu personagem sai da partida ele é desqualificado da partida ele teoricamente estaria morto mas ele não vai estar morto para efeitos de campanha tá bom você vai poder continuar usando ele em efeitos de campanha mas ele vai ter alguns traumas já vou falar sobre isso tá mas para efeito desta partida individual ele está eliminado e daí tem toda uma preparação sobre como você faz a eliminação do personagem bom basicamente tudo que ele tem aqui vai sair do jogo só que você vai poder pegar e escolher outro personagem para entrar no lugar dele na partida para você continuar jogando tá bom beleza isso é a fase dos monstros e aí a gente vai finalmente para a fase de manutenção que é aquela burocracia preparatória para a próxima fase bom a gente vai reinicializar as ações ou seja todas as minicardas vão ser viradas de volta dizendo olha todo mundo tem ação de novo para fazer a gente vai pegar e preparar todas as cartas desgotadas ou que estão cansados ou seja todas as cartas que estão deitadas voltam a estar de pé independente de quais elas eram cada investigador vai automaticamente comprar uma carta para a sua mão e comprar um recurso para si um novo recurso para si ok e cada jogador vai verificar o tamanho de mão ele vai poder ter no máximo oito cartas na mão neste momento e somente neste momento é que isso é verificado só que quanto a comprar cartas tem uma coisa muito importante existem aquelas cartas lembra aquelas cartas de fraqueza que eu mostrei lá no início do jogo que você não pode ter na mão inicial se você pegar e neste momento comprar uma carta de fraqueza você vai baixar ela e você irá realizar o que ela está preconizando ela pode ser inimigos podem ser ações podem ser cartas imediatas você tem que daí pegar e mostrar ela e realizar ela é uma fraqueza que infelizmente cada jogador vai ter cada personagem vai ter a sua ok quando isso aqui termina essa fase de burocracia a gente vai para uma nova rodada começando com a fase de mitos que foi aquela fase que eu não expliquei na fase de mitos o que vai acontecer é que a gente vai pegar uma perdição e colocar na agenda que é o ícone aqui de pista só que virado ao contrário no vermelhinho aí a gente vai pegar e comparar se a quantidade de marcadores de perdição na agenda é igual ou maior a esta quantidade aqui se for maior ou igual a gente vai fazer exatamente como a gente fez com o ato só que a gente vai fazer com a agenda a gente vai pegar a agenda lê o que está aqui embaixo descarta ela e faz o que está aqui embaixo e chega na próxima carta de agenda que é que a gente vai pegar e ver o que está acontecendo você vai ler de novo o que está acontecendo na próxima página de agenda por último cada jogador vai comprar uma carta daqui revelar fazer o que ela está preconizando e se for um monstro coloca ele na sala se for uma carta faz o que ela diz então cada jogador abre uma carta dali e coloca em jogo ok e a gente vai continuar jogando assim até que alguma coisa aconteça primeiro se todos os jogadores forem eliminados aí a gente vai pegar aqui o livro e ir para o cenário cadê 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 de nenhuma resolução foi alcançada todos os investigadores renunciaram ou foram derrotados mortos e eliminados e isso aconteceu a gente vai ler ali o que acontece e a gente sabe qual foi o desfecho do contrário eventualmente vão aparecer não vou te explicar direitinho aonde mas vão aparecer aqui cartas que tem instruções que dizem assim R1 R2 R3 R4 R5 tem vários R's o R que você foi você vai aqui também na resolução das ações aqui é onde que não leia e você vai ter aqui resolução 1 resolução 2 resolução 3 resolução 4 você vai ter os desfechos daquele cenário ok ao finalizar o cenário o cenário já fez o wrap up ele já vai fechar tudo e contar para você o que aconteceu porém se você estiver jogando campanha você vai precisar notar os pontos de experiência você vai ganhar pontos de experiência de acordo com o que o cenário falar e você vai ganhar pontos de experiência por cada monstro desses aqui que foi morto cada monstro desses aqui diz quanto de experiência você vai ganhar e a experiência vai poder ser usada posteriormente para que você possa adquirir desses baralhos aqui cartas melhoradas ou diferentes para você ir melhorando o seu próprio baralho então você vai gastar pontos de experiência de acordo com aquela quantidade de pontinhos brancos embaixo de quanto custa aquela carta e existem regras bastante específicas de como é que você vai poder montar o seu baralho que na maioria dos casos você tem que substituir uma carta você pode pegar e jogar uma carta daqui fora para colocar uma carta aqui nova e se você tiver uma carta de mesmo nome você tem que tirar daqui de mesmo nome ou seja ela seria uma evolução então desta forma você pode ir melhorando o seu personagem já que eu falei melhorando o seu personagem você vai poder jogar daí a campanha que é jogar os diversos cenários na ordem e aí o que acontece é que você vai tentar jogar com os mesmos personagens os diversos cenários um depois do outro com o personagem cada vez melhor e aí acontece uma coisa importante se um personagem foi derrotado durante a partida anterior ele já vai começar o jogo com algum trauma se foi uma derrota por causa da mente ele vai começar já com um cérebrozinho a menos já vai começar com um dano de cérebro e se foi física ele já vai começar com um dano físico ok? agora se ele já começar daí com o total de dano físico ou total de dano mental que ele possa alcançar aí esse personagem está definitivamente morto ou definitivamente insano e não vai poder mais continuar na campanha ok? bom e basicamente isso é Arkham Horror Card Game um jogo do Nate French e do MJ Newman publicado originalmente pela Fantasy Fly em 2016 como um LCG um Living Card Game e que a Galápagos está trazendo para o Brasil agora já na edição revisada dele é se não me engano a terceira edição ou a segunda edição que é a edição revisada já com tudo novamente replanejado então ela teve todo um design gráfico modificado ilustrações novas e uma nova forma de você pegar e colocar os jogadores no início da partida em jogo para facilitar um pouco o início da partida o que eu mostrei para vocês aqui é como é que funciona o básico do básico do básico do jogo tá bom? porque como eu falei tem muito 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 texto nas cartas então você vai ter que deixar aquele teu guia de referência do lado para que você possa consultar ele ao longo do jogo porque tem muitas coisas tem desde presa revelação forçado termos tudo quanto é termo em grito vai estar descrito lá o que exatamente que é aquele termo como é que ele funciona tá bom? então você vai ter que consultar isso ao longo do jogo tá? ele é um jogo que eu recomendo você ter sleeve então ele tem 361 cartas 361 é carta pra diabo 361 cartas de 61 milímetros por 88 milímetros você pode pegar e adquirir já sleeve pra colocar nele e ele tem um negócio muito bacana que essa caixa aqui ao contrário da caixa original que era quadrada fininha essa caixa aqui ela foi ampliada e ela cabe as cartas de pé e eles já colocaram espaço pra você colocar mais cartas então se vier pro Brasil as expansões do LCG do Arkham Horror vai caber pelo menos várias delas certamente vão caber na caixa do jogo tá bom? bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não deixem de curtir ele e não deixem também de ativar as notificações que é o sininho que tem aqui embaixo daí vocês vão ser avisados dos vídeos que a gente tem regularmente postado por aqui também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem Instagram Twitter Facebook e nossa página na internet romirplayhouse.com e se você tiver qualquer dúvida quanto a Arkham Horror Cargain não deixe de escrever a dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu tento correr atrás e tirar a dúvida pra vocês tá bom? um grande abraço e até a próxima e até a próxima